DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. É a nova geração. Nem preciso falar de novo, né? É isso mesmo, pô. Dá a putaria. Dá a putaria que fala, né? É isso mesmo. Esse é o DJ Barbosa. Ele fica pro mundo. É o M3Z. Se a Lumbeca tá mandando pra elas, Pra vinha que cê cê cita. Tá caixera, canapica. Tá caixera, canapica. Não faz de dele. Tá caixera, canapica. Tá caixera, canapica. Não faz de dele. Se tu buscar no trilho trem, Vai passar por cima. Respeita o bonde, a tropa do Dozido siga Respeita a dor na favela e no baile nós domina Respeita o bonde, a tropa do Dozido siga Respeita o bonde, a tropa do Dozido siga DJ M30, o mais bravo da Z.O. Nem preciso falar de novo, né? É isso não, vô! É só o DJ Barbosa Dá a vitória que fala, né? É isso não, vô! É o M30 R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Se tu buscar no trilho o trem vai passar por cima Respeita o bonde, a tropa do Dozido, siga Respeita o bonde, a tropa do Dozido, siga Respeita a dona favela e no baile nós domina Respeita o bonde, a tropa do Dozido, siga Respeita o bonde, a tropa do Dozido, siga Respeita o bonde, a tropa do Dozido, siga